Com dirijo Quaker's Cover Após ter viagem mais próximo do Blackwater ou o Rancho McFarlane Horário Às 8h25 Haiz Tuca Sim Hum Durante E aí, seu Willy vai eliminar o resto do pessoal lá. Deixe o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o trabalho da gente. Olha só que maldade. A moreninha é ruim pra caramba, gente. Valeu! Obrigado, seu Willy. Obrigado. 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 Obrigado.